Recuperação pós-pandemia dos mais pobres pode levar 10 anos a mais do que a dos mais ricos do planeta. E o presidente do México é mais um líder mundial vítima da Covid-19. Andrés Manuel López Obrador testou positivo para a Covid-19, mas disse que os sintomas são leves. Com 67 anos, o presidente mexicano sofre de pressão alta e já teve um ataque cardíaco. Mesmo assim, tinha vida social intensa e raramente foi visto usando máscara de proteção. O Obrador resistiu ao bloqueio da economia, apesar do país registrar quase 150 mil mortes por Covid-19 e mais de 1 milhão e 700 mil infecções. Na noite desse domingo, o México havia aplicado quase 630 mil doses da vacina. A União Europeia pressiona a empresa farmacêutica AstraZeneca para entregar mais doses da vacina contra o coronavírus para seus 27 países. O porta-voz da Comissão Europeia diz esperar que a AstraZeneca cumpra os acordos contratuais previstos de compra antecipada, pois os atrasos tornarão mais difícil cumprir as metas iniciais planejadas, de vacinar 70% da população adulta até o final do verão. A pressão aumentou desde que a Pfizer-BioNTech, a primeira vacina a obter aprovação no bloco, também falhou em cumprir as entregas de vacinas prometidas para a semana passada. A milésima pessoa mais rica do planeta recuperou as perdas com a pandemia em apenas nove meses. Já os países mais pobres do mundo podem levar mais de uma década para se recuperar, diz um novo relatório divulgado hoje pela Oxfam, uma confederação que atua em mais de 90 países na busca de soluções para a pobreza, desigualdade e injustiça. O relatório O Vírus da Desigualdade foi publicado hoje, dia de abertura dos Diálogos de Davos, do Fórum Econômico Mundial. A diretora executiva da Oxfam diz que o contraste é enorme e este ano a desigualdade aumentou em quase todos os países do mundo e é o maior aumento desde o início dos registros. A pesquisa sugere que os dez homens mais ricos do mundo viram sua riqueza combinada a aumentar em meio trilhão de dólares desde o início da pandemia. O suficiente para pagar uma vacina para todos e garantir que ninguém caia na pobreza.